Falso Amor Mais uma vez estou aqui na mesa desse bar Bebendo todas vou me embriagar Para esquecer esse falso amor Que só me usou na hora de amar Mas essa vez não tem mais volta não vai ter perdão Vou dar o rumo pro meu coração Que tá cansado de se machucar Por esse falso amor que só me fez chorar Falso Amor Só me usou na hora de amar Falso Amor Tô superando na mesa de um bar Falso Amor Só me usou na hora de amar Falso Amor Já superei não vou mais voltar Mais uma vez estou aqui na mesa desse bar Bebendo todas vou me embriagar Para esquecer esse falso amor Que só me usou na hora de amar Mas essa vez não tem mais volta não vai ter perdão Vou dar o rumo pro meu coração Vou dar o rumo pro meu coração Que tá cansado de se machucar Por esse falso amor que só me fez chorar Falso Amor Falso Amor Só me usou na hora de amar Falso Amor Tô superando na mesa de um bar Falso Amor Só me usou na hora de amar Falso Amor Já superei não vou mais voltar Falso Amor